eu tenho que ganhar acho que uns 15 xp para aumentar o ritmo lá completo melhora né quem é o mauro é que é campeão né Maury, então ele que vai ganhar, então, ah Maury, o Mauro, o Mauro cagou, cagou, né, ele é podre pra nós, mas não sabe pro Totó, hein, não, morreu o cremeiro no escanteio, né, morro, Faltou um escanteio pros loucos lá, né, perguna da print pra mim, Totó, hein, ó, o Antônio Falta, né? Não, lembrало que foi limpar o apartamento tarde toda, limpei, né porque é uma boa falta de uma lei da vantagem fome de horas do ano mas o treinou 15 minutos tudo que não tinha só não que tá assim por que é isso que ele fez eu não entendo que defesa milagrosa eu fiquei né eu sou perito no treino vamos ver vamos ver recuperam a posse e aí também todo o boneco tá feliz na 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 larguem ali o baura sacanagem né o que eles não quiseram é o velho tem que tocar a bola para mim toca o outro retoma o mauro é diferenciado passa parece parece a meu tá escondido aí ó tem que jogar escondido aqui o tesouro se deitou idiota ele deita né e vai adiando o sonho do título agora é fazer dois caiu pra taça virou eu estou né eu vou botar um pouco errado descem ganha o campo o tesouro é chutar e ir para o abraço né a torre não acredito que não passou passou né pode tomar outro gosto não ferrou não ferram o tesouro não vai deixar ele não deixa também está pensando isso achando isso já o tesouro bola fácil para o goleiro aí cara é tão bem para esse jogador que segura espera o melhor momento mas não bom tira tira o velhinho a dano tem que estar junto né senão não vai dar certo aí era posso da bola e cooperar a bola em torre o victor a Putice, né? Ah, não. Larguei, né? Então, eles provam, né, os bichos, né? Eles provam. O tesouro tá pagando, vale. Tô tocando bola. Valeu, Alisson. Intercepta no ataque. Morra, só. Bateu pro gol. Ah, vai, Xerro. Modumental a defesa do goleiro de Chica todo pra evitar o gol. Franco. Atenção, bateu. Tomando bolada dos loucos, né? Intercepta e mata o ataque. Toquei pra Morfeuzinho. Aí. Ah, vai, vai, vai. Vai conduzindo pro ataque. Ah, que eu tô indo no meio. E ele bateu. Vai doooool. Ha! Deu certo, mas não ia dar. Não ia dar. Eu sou negativo, né? Ah, não. Claro. Barulho de garrafa. É hora de aproveitar o barulho de garrafas. Tomara gigando. Barulho de garrafa. Já pariu de beber, né? Tem campo. Vai conduzindo. Aí, ó. Vai, Maurão. Tesouro quer sacanear, né? Pô, meu truque, que o robôs são melhores pra jogar, né? Só o goleiro da Hatchean, só o goleiro da Hatchean. Não, o Marco quer controlar os robôs. Pode ver que a gente perdeu todo jogo. E descontrolando. É tipo, não é fácil assim. Não vale. Aham. O Football Friends vai pro ataque. Olha lá. Olha lá. A Xuxa. A Paquita fez gol, rapaz. Fez gol, né? Eu passo, né? Pra Paquita, né? Amor. Será que é de campeão, velho? A gente ganha os neum-títulos e mais pontos, né? Mas tô vivo, né? Lá tá bom, vivo? Não. Agora já bulei. Já bulei de pôde pra não. Já bulei. Já bulei. Marca, marca, Xuxa. Eles vão querendo. Olha que eu quero ali. Olha aí. Vamos ver. Tira, velho. Ah, tamo vivo, hein? Tamo vivo. Viramos, hein? Por enquanto, final do primeiro tempo. Tudo aberto ainda. E até a Twitch, hein? Eles devem estar nervosos, né? Tô metendo agora. Tô jogando com 4, 2, 4. Que louco. É muito louco, né? Não, mas aqueles lá são meia. Os apontam. Eles vão pro ataque e voltam. Vamos lá, vamos tentar ampliar. Ah, vou tentar, né? Vai protegendo a bola. Aí, Mauro. Ah, 3 no cara e ninguém te... Ah, não. Mauro é podre pra não. Olha lá, já bulei, ninguém. Ah, tesouro. Tem tesouro de segurar essa bola. Ele adora, né? Cagar o pau, né? Torre. Ricardo. Mauri. Ah. Fica sem a bola. Eu vou voltando, né? Não podemos perder bolas. Não. Acho. Tem esse aqui que é o seu, né? Achei das ondas do espaço. Aham. Ele tem onda. E eles vão descendo pro ataque. Ah, tirou. Por que o ovelhinho não tirou sua bola? No jogo de perto e ganha. Ah, o ovelhinho. Afunda o nosso time, né? Se não é o Mauro. Quem é o Mauro, hein? Ah, não. Que desviou, não? Manda de graça. Quero ver. O que que ele faz isso, hein? Deixa a gente escutar. Ele não perde nada. Então, eu botando. Ah, bafi a foto do carro. Que merda mesmo. Vai cobrar igual o Cristiano Ronaldo. Ah, o tesouro ali. Prendendo o gol. Cara, olha ali. Ah, não, não. Faz isso, pelo amor de Deus. Aí, ó. Que lançamento de podre pra nós. O tesouro, ele não dá balão no quadrado. E nem os bolinhas também. Bolinha de passeio. Sem pênalti na área de defesa. Olha a chance do contra-ataque. Ah, tem que experimentar, cara. Se tem campo, ele carrega. Milagre! A goleira do... Experimentar, aí já era. Bola curtinha. Não quis cruzar. Não. Segura aí, segura. Tabela de volta. Ha! Pá! Rolou, bato, né? Ah, não. O que é, né? Bem, a bola passou perto demais. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Vem, vamo, velho. Não. Mola de destaque, né? Ah, ele vai bater. Bateu de mui, doge no meio da rua. Ah, não pega, meu. Esse gol é... Esse gol é uma merda, né, meu? Pra atrapalhar os planos. Assim, o título não veio hoje, Caio. Claro que era melhor garantir o título hoje. Mas se não for nesse jogo, ainda tem mais uma chance no próximo. O futebol friends vai descendo para o ataque. Ah, esperei um pouquinho mais pra passar, mano, Deus. O cara, eles armou, né? Ah, não, 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 não. Tu e a câmera que eu não vá, que eu fico batendo. Ah, não faz, né? Ah, não, né? Tá aqui, pariu. Ah, esse cara aí também tem essa caralho, né? Ele tá com o robôzinho também. E o tesouro é poder pra nós, né? O ladrão. Ainda tá esperando o golfe do campeio. Olha lá. Bateu, colocado, isolou. Mate, bate, quadrado. A execução não foi legal. Ai, ai, ai. Matou o ataque do time, né? Finalização de chapa, sem nenhuma direção. Tiro daí. Pra chutar ele fora da área de gols, garçã. Vai tentar. Ai, meu Deus. Segue com a bola no ataque. Ah, um monte de cara ali, ninguém pega a bola dele, né, meu? Tive que fazer essa manha aí, meu. Ah, não. Estão perdidos agora. Puta, tesouro quase... Vai pra dizer que ele entra pra dentro. Ah. Puta, abri. Que merda, meu. Você foi robôzinho, eu tô. Ah, ele foi robô e chutou, ó. Ah, que merda. Que merda desses gols, aí o cara vai lá na área e não faz gols. É fácil, é só limpar e bater, daí o cara faz e não cai gols. Que merda desse gols, aí o cara vai lá na área e não faz gols. Que merda. Que merda. E o robô tá fudendo também, né, agora? Isso aí. Falta no lance. Deu a vantagem. Mandou seguir. Vocês, cara, tá muito... Vocês, cara, tá muito afastado, cara. Aí, cara, que merda. Poxa, tava tão viva no bagulho. É, foi dois gols cagados de batida de fora. Tesouro entregando bola. Vai de novo. Pé de bom. Pé de bom. No ataque, na insistência, pode ser a última bola. Aí. O velho fazendo gol. Para. Lancei o velho e despertou o canudo, velho. É o velho, velho. É o velho, velho. Aí, cara. Fui pegar essa bola. Ah, pôs, deu ali, que merda. O jogo já tem que ser a última assistida. Ah, tomamos. Tomamos. Que merda, cara. O time será assim? Para ganhar o jogo. No finalzinho. É, o meio tá fudendo. É, eu no jogo no meio. Que jogo, Kuga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Por aqui o Football Friends está perdendo. Caralho, né? Os robôs não tiram a bola, cara. Quando os caras são bons, ó. Mais que o cara marque. Olha o velho marcando. Aí, ó. Dois na marcação e ninguém tira. Preciso. Recupera da área de defesa. Termina o jogo. Tira o meu celular ali. Arbitragem aponta ao centro do jogo. O salto está saindo, cara. Não foi dia de gritar. É campeão com essa derrota, Caio. E não é hora de ficar se lamentando, Guga. Não era a última oportunidade de conquistar essa taça. Bola para frente e foco no próximo jogo. São Pedro, acho que está para jogar mais uma, né? Ah, São Pedro está bem longe, hein? Vamos jogar mais uma. Acho que dá para jogar. Está na São Pedro, né? Mas daí vai ter que terminar, né? Para você sair fora daí. Não, se não der, daí eu fico. Tu costuma jogando, daí o meu moleque fica parado ali. Quem tu fez aquele dia com o Marco lá, lembra? Não, para com isso. Não, para com isso. São Pedro é onde, gente? Sei lá. Acho que é lá no céu, né? Larguei o Xuxo. Ah, meu, que merda. Tu jogou de noite é rapidinho, né? O boneco, para ter o jogo, né? Para entrar. É. O Vagra da Anne para jogar de noite. Para ela, que tu não jogou o dia inteiro. Vai jogar agora. Eu dormi. O dia todo. Até porque namorou, né? Final de semana, né? Ah, não, né? Não tem problemas. O meu pá, me mata, né? O meu ali, não sei por que eles... Ah, que eles perderam o jogo. Deixa a marcação. Vamos nessa. A partir de agora, a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado, o comentarista Caiova, Caio Ribeiro. Tem gente aqui de olho na taça. Pode ter grito de... Ah, toquei errado. Campeão antes da última rodada. Ah, eu vi, né? É hoje é o campeão. Que enfiada de bola no ataque. Passa perdido. Que perigo, que bomba. Ah, tesourinho. Tesourinho tocou. Tesourinho largou o pé do... Só tem desame. Ah, é bom. Eu lembro do tesouro, cara. Eu lembro do tesouro no CO. Ah! E dormia, né? Não, eu lembro dele no CO lá e eu falando... Eu ia conversando com ele, Bah. Eu quero fazer o curso de escolta e pedir no aumento também. Ele, ah, tem que fazer carta punha pro Marlon. E acabou o ataque. Não deu nada. Desde aquele tempo. Depois vem só ferrar o cara. Ele é podre pra nós, né? Virou goleiro agora. Podre ladrão, né? Cruzamento vem de graça pra defesa. Podre ladrão, né? Aí que bola do chute, cara. Ah, tá lembrado. Ah, eles quebram, né? Arrisca pro gol. Defendeu. Aí, cara. Ah, não. Tá o Ovelhinha e ele junto, né? O Ovelhinha treinou com ele. Treinaram juntos. Treinaram e ele passa as informações do gol. Por cima do gol. Ah. Desculpa, só colocada. Quem é o Ovelhinha? O rapaz deles aparecer amanhã lá. Eu só solucionar o problema do Maurinho. Ah, que merda, né, cara? A gente não pode conseguir fazer isso. Tava tão doido no começo, gente. Eles não querem deixar a gente ganhar o título, né? Se ganhar o título, ele sobe, né? O campeão era pra subir, né? Olha a força dessa bola. Não, já subiu, né? Batida seca. Ah, não. É o que a gente chama de pegar na veia. Eu confirmo. Placar um a zero. Vai. Tô indo junto. Ele desce pro ataque, na moral. Rateei. Passei. Vou bater com curva. Ah, não, Deus. Ah, não. Tem que bater. Pensaram, né? Não vou cruzar. Basta pra Robinha. Basta pro... Bateu curto por ali mesmo. Victor. Ó. Ricardo. Ah, droga. Perdi o gol. Olha a chance do contra-ataque. Ah, aí não dá, né, Xuxi. Tamo junto. Aí, ovelhinha. Quando você recupera uma bola na defesa, na moral. Fora a Jabulani. O Jabulani vai tá morrer lá, né? Todo para lá. Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista. Tá louco, Jabulani. Não, mas ela não tem culpa de nada que teve. Não, não. O Mauro que... Ele sabia, cara. Ele sabia. Se fez o Salano. Claro que se fez. A Solange até falou, ah, quer ver que se... Quer ver que ele nem vai levar um punição grande. É sempre um chute de fit. É sempre um chute acertável, Ilani. Toma. Acho que faltou ajeitar melhor o corpo pra pegar na bola do jeito que queria. Ah, pá. Sem precipitação. Ah, eu corri do lado, Xuxi. Tô com errado. Tá muito junto os caras, mesmo. Olha, 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 olha. O Mauro, ó. Olha o destaque, ó. É agora, olha o gol. Ah, o Mauro tá fudendo com a gente, cara. Que medo. Ele dá um mico com ele tocar, cara. Que é isso que volei o que ele acertou. Pra recomeçar o jogo, 2x0 no placar. O Futebol Friends vai descendo para o ataque. Aí é. Ah, Xuxi. Agora. O Futebol Friends dá a bola. Agora. Toquei. Saiu fraco, chute, o que pode, né? Ah, não. Ah, quase que eu peguei. Vira essa bola. Toque errado, entrega para a zaga. Tentar abrir. O Futebol Friends vai para o ataque. Gol. Ah, defesa. Ah, que perigo de defesa. Ah, que merda, né? O véio, o véio não pega uma bola, né? Ah, rapaz. Ah, é um grande véio, né? Ah, bati com o pau. Bota, tá abrindo, hein? Chute. Subiu a bandeira. Tá, acabou. Não, não, não. Quem é a França, hein? Ah, largou o bicho. Largou o bicho. Olha eu correndo, não toca para mim. Olha para tocar. Aí, olha. Caralho, olha. Caralho, olha. Caralho, olha. Caralho, olha. Arriscou de longe e pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Caralho, olha. Bola boa, boa, bola na enfiada. Baixinho. Foi bem, bloqueou o cruzamento. Hum, não peguei. Mas mesmo assim, está muito melhor jogar agora do que antes. Se o cara controlou os bonecos, você podia. Ah, claro. Perdemos praticamente todo o jogo. Todas as derrotas, nossa. Foi por causa de controlar os bonecos. Achar que ele ia ganhar o jogo, mas não é. Aí, olha. E a gente ganha, né, com o Tesouro. Olha o Tesouro joga, né. Bada lá. Não, não, não. O time recupera a bola e a torcida sente o bom momento. Não, não te xinga, né. Mas ele joga, joga, joga. Não, mas ele joga, né. O Tesouro joga, cara. Para mim, ele é um poder para nós. Deixa eu ver se vai agatar. É só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Por enquanto, 2 a 0 no placar. Vai jogar Matias, cara. Consegue jogar sozinho? Ah, consigo, né. Acho que consegue, né, meu boneco ainda sozinho. Só vou jogar um pouquinho, só. Matias, depois é... Ah, não, não, não. Cano, não. Ah, não, daqui lá, daqui lá. São Luís e próximo é... Preso do Brato. Tá, vai jogando, eu apertei xesa. Não, deixa eu só entrar no jogo, então. Eu apertei xesa. Carreja, tu jogou, como é que tu ficou parado o teu boneco ali, jogando ali? Tu foi... O boneco ficou parado, não, o boneco ficou parado e eu fiquei jogando aqui. É que tri, né? É que tu não pode desligar o play. Se tu desligar, daí já é. Tá. Deixa no jogo, então. Só não mexe o controle. Tá, claro. Daí, tu o controle meio que desliga e eu fico os bonecos. Se tu desligar o play, daí dá... Vamos dessa. Fula, fula, fula. Tô! Ganha essa merda pra gente. Vai ganhar! Ganha a porra, velho. Vai dar pra minha bola. Pera de ficar com uma dança. Vai voltar, vai voltar. Cadê meu... Cadê minha carteira, hein? Ah, tá aqui. Eita, já foi. Nananina, não. Não vale o gol. Impedimento marcado. Todo mundo viu, Caioba. Fiquei com a sensação que finalizou sabendo do impedimento. Já olhando, esperando a bandeira subir. Vai conduzindo pro ataque. Bola alçada, no tubulto. É falta e é falta dura, ele exagirou. Subiu, cartão amarelo. Merecido. Foi bem arbitrário. Foi bem a defesa. Te endereço, Caio. Foi bem, sim. A cobrança vinha com muito perigo. Ah, o Xuxa, o que ele fez? Ah, o Xuxa, o que ele fez? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí